Música Portanto, daqui a 5 minutinhos irei fazer aqui o briefing, por isso pedia que se concentrassem e ouvissem as indicações que vamos dizer. É já! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está o trânsito? Tudo bem? Onde está o trânsito? O que é o Lino aqui? O que é o Lino aqui? É o Lino aqui. Ah, mas é uma que ela tá... Ah mas então ele enchiou, que era... O que é que podia montar ali para baixo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL